Fala galera, beleza? Aqui é o Jão, vocês aqui de volta com mais filmes no canal e dessa vez estamos aqui com o Papers, Please, galera. Bom, vamos continuar então. Papers, Please, este joguito maravilhoso, maravilhoso, eu adoro demais, viu? Bom, expulsão do posto de controle e adiada, atividade no mercado negro dispara, governo culpa, controle frouxo de imigração. Bom, vou apresentar esse final de semana para gravar bastante vídeo no canal, tá galera? Vou tentar gravar bastante vídeo no canal. E é isso aí. Inspetor, foram implementados requerimentos mais restritos sobre a documentação. Cidadãos e exércitos tosicanos devem apresentar seus documentos de identidade. Estrangeiros devem apresentar uma licença de entrada válida. Bilhetes de acesso não são mais suficientes. Continua. O novo capítulo explicando as particularidades dos documentos foi adicionado ao servo de regras. Leia todas as informações com cautela. Recursos aplicantes com documentos discrepantes. Utilize a transcrição do áudio para se referir às declarações do aplicante. Até rimo. Então tá. Bom, galera, eu tô bem animado pra gravar. Hoje eu tô bem animado pra gravar, tô bem no pique mesmo. Tô bem no pique mesmo. Vistar amigos. Oito semanas. Oito semanas. Dois meses? Oito semanas. Então tá. Angela Aguibaiani. Nossa, que nome. Falar pra você e o que nome é escroto. Escroto, desculpa. Se seu sobrenome é Aguibaiani. Desculpa. Eu quis caramba, tô brincando. Então vamos lá, galera. Aqui o primeiro sempre é certo. Eu não falo pra vocês. Vocês não acreditam. Eu falo. Eu falo. O primeiro sempre é certo. Sempre é certo. O segundo é o tiozinho. Que qual que ele quer. Tá visitando. Trinta dias. Tá certo. Tá certo. Nicolai Crivello. Desculpa, galera. Ó, validade. 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 Só validade que tá errado, senhor. Só como ele tá bem cito, senhor. Eu saio de digito. Será que é a digitação, senhor? Será que três dígitos... Não. Será que dois dígitos... Será que dois dígitos foram errados na digitação? É, eu acho que não, né? Acho que não. Os caras não erraram dois dígitos. Ih, já, já errou. Já, já, já tá errado. Opa, calma aí. Já tá errado, moça. Já tá errado. Aqui, ó. Já tá errado. Já errou. Não pode mais bilhetinho. Não pode mais bilhetinho. Não pode. Não pode mais bilhetinho. Desculpa, mas já era. Acabou. Não é mais moda. Não é mais moda. Que merda. Não paguei, cara. O cara... A outra comprou, bilhete. Digo nades. Digo nades. Nem digo nades. Nossa, cala lá. Já errou. Mas e o passaporte? Cadê? Cadê o passaporte? O que ser o passaporte? Ainda fala errado. Não sei se em algum lugar a gente fala ser passaporte. O que é passaporte? Não o que ser passaporte. Né? Então, fica difícil. Nossa, caraca. Vai ter tanta regra, assim, em algum momento da vida do jogo. O que é isso, cara? Eu vou estar meu filho. Seis meses. Nikola Patronova. Tá bom. Já... Já... Não. Tá certo, tá certo. Não. Aqui, ó. Ai, mocinha. Descrepância. Não pode entrar com o documento vencido. Não posso fazer nada. Lei é lei. Tá na lei. Então, é meu trabalho aqui, né? Não posso fazer nada. Tô aqui ganhando meu salário, né? Ai, tô falando demais esse vídeo. Meu Deus. Documentos, beleza. Posta a viagem. Trafego, tá? Receba. Tia... Nossa senhora, dormi demais. Tô com sono. Tiara Polosca. Tá certinho. Tá certinho o nome dela, beleza. Mesmo uma pessoa na foto. Só ver uma coisa. Republia. Lesle... 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 Re... Re... Na, né? Nossa. Tô com certeza. Tá certinho. Pode entrar. Seja bem-vinda. Aí, aqui é... Aqui é colégio e aqui é artes tóxicas, né? Porque... É, isso aí. Aqui é artes tóxicas e aqui é colégio, eu acho. Que foi dividido lá. 60 dias. Mas tem uma coisa que seu nome tá errado. Errou. Olha, mas eu acho que... Ela é daquelas pessoas que... É, é isso. Tem dois homens. Porque o sobrenome é igual, ó. O sobrenome é igual. Helena... Não tem nenhum número alternativo, senhora. Nenhum número alternativo. Não, aqui. Aqui tem relação. Tá, mas aqui não, ó. Aqui, ó. Senhora não tem dois nomes. Tá, mas não tem. Não tá. Não tá no coisa. Não tá no... Não vem discutir comigo, não, fi. Que autoridade que esse cara... Ai, ai, ai. Aqui é autoridade. Bom. Ah, aquele fiozinho. Olha esse poço. Cobrastão. Não é nenhum país, velho. Não é nenhum país. Sai daqui, fi. Cobrastão. Aí, ó. Eu volto com outra melhor. Mano, será que um dia esse cara entra, velho? Eu acho que um dia esse cara entra, mano. Meu Deus do céu. Eita, prega. Tatiana. Uyanova. Bom. Eu sei que você tá de Uyanova, mas isso aí não importa, não. Parei. Entendeu? Uyanova. Ha, 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 ha. Não. Distritos. Tá aqui. Ó. Tem que agora tem essa aqui. Essa... Nossa. Tem essa fita de distrito, ó. Mas tá certo. Gretchen Leste. Tatiana. Olá, Marilene. OEC3963. Tá certo, 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 certo. Tomara que tenha certo aqui. Eu tô na pressa aqui, ó. Floresta Tisca. Floresta Tisca. Tá certo? Sim, tá certo. Beleza. Documentos. Opa. Tá travadinho de leve. Ahn... Eita, poiga. Vai travar assim mesmo? Ahn... Supar Danil. Beleza. O nome dele tá certo. Que é Danil Supar, né? 89 quilos. 1,91. Se é alto, hein, moço. Meu Deus. Ahn... Gretchen Leste. É a história de distrito. O que tu vales? Ó o que tu vales. Tu vales nada. Parei. Nossa, tá dando umas travadas loucas aqui, galera. Meu Deus do céu. Nossa senhora. O que aconteceu aqui no jogo? Começou a travar? Eu não tô entendendo esses jogos que tá travando. Não sei se eu compro no notebook. Se é os jogos. Acho que o notebook não é que todos os jogos tá travando. Mas tá normal, velho. Não tem nada. Aí, parou. Nossa, tá bem. Ainda bem. É só falar aqui e volta. Galera, galera. Documentos. Nossa, tá travando demais. Tá travando demais, demais. Olha isso. Depustadinha. Nossa, tá travando demais, galera. Não sei por que tá travando. Mapa Regional. Antégria. São Marmero. São... Perdiça, certo? Rosales de Irima. Rosales. Ai, quase que eu paro de gravar esse vídeo. Mesmo código. Beleza, beleza. Acho que... Acho que... Acho que tá certo. Nossa, travou demais, velho. Não, tô te entendendo. Aí, acabou. Aí, parou de travar também. Agora, parou de travar. Isso que importa. Fim do dia 4. O alugamento. Ih! O aluguel aumentou, galera. Ferrou. Lasco a biriba. Tô brincando. Bom, galera. Eu acho que eu vou continuar. Vou fazer mais um dia aqui. Deu 10 minutos de gravação só. Deu 9,40 minutos. 9,40. Tá, eu vou gravar mais um dia. Até mais um dia. Tô empolgadão. Já falei. Eita, o que é isso? Atleta repubriano procurado por homicídio. Vim se ilustrar e está foradido. Acredita-se que fugiu de república. Vim se ilustrar e puxou. Namorado à morte em ataque de ciúmes. É esse caboclo, 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 caboclo. Caboclo? Fala o que a gente quer. Vai sair de novembro de 1982. Inspetor, você está autorizado a deter indivíduos suspeitos. Questione as excrepâncias para acessar a possibilidade de dar detenção. Interessante. Interessante mesmo. E ainda está travando. Olha que beleza, sabe? Galera, eu estou ficando com raiva com esses jogos travando, velho. Beleza. E olha só quando eu gravo. Só quando eu estou gravando. É incrível. Pera aí. Vou fazer uma coisa. Fazer uma coisa. Se eu conseguir fazer. Vou tirar as elas cheias aqui, ó. Vou resolver. Baguei aqui. Beleza. Então vamos lá. Continuar aqui, né? Como cachorro. Essa pereba. Cachorro não. Estou fazendo as travadinhas. Aí eu já resolvi aqui. Tá. Vim se ilustrar de lá. Nós já lemos isso. Beleza. Esse é de novembro de 1982. Você está utilizado. Terceiro de suspens. Já lê isso aqui. Beleza. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Beleza. Tráfego por Ars Totska. Duas semanas. Beleza. Victoria Melinska. Mesmo... Não. Já errou. Já está errado. Ó, galera. Lembra que eu falei que o primeiro sempre é certo? Não é. Deter. Olha. É por causa disso. Ah, entendi. É por causa disso que esse está errado. É só para dar um exemplo, né? Acho que era só para dar um exemplo. Então, beleza. Documentos. Visitar parentes. Doze semanas. Doze semanas são três meses, né? Então, tá. É mesmo, mulher? É mesmo, mulher. Beleza. Irina Manoff. Não. Romanoff. Romanoff. Ah, aqui, ó. Aqui está Romanoff e aqui está Romanuf. Pensar que eu não sei. Digitais. Entregar o aplicante. Meu Deus, mulher. Está dando salvadinha ainda, galera. Ah, lá tem outro nome mesmo. Sua. Sua. Tá bom. Três meses. Dezesseis do doze. Beleza. Está certo. Só que com esse lag está difícil. Porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei, galera. Não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que eu terminar o vídeo por aqui mesmo, galera. E no próximo vídeo... A gente confere... A gente confere. A gente vê o que está acontecendo. Porque desse jeito não está dando certo. Não está dando nada certo desse jeito. Está bem complicado, na real, né? É. Olha isso, Leandro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Não estou dando. Sério mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar a divulgação. E é isso, galera. Falou.